Salve meus amores, tudo bem com vocês? Uma ótima semana e gostaria de lembrar você o seguinte, independente da sua missão profissional, saiba que a sua missão principal é se tornar forte fisicamente e mentalmente e principalmente financeiramente para poder ajudar sua família e os seus dependentes, certo? Mas para isso você também tem que ir para os seus dependentes, no caso de filhos, adolescentes, pessoas que moram na sua casa e que não trabalham ou não exercem atividade remunerada, é interessante que você delegue coisas para eles fazerem. Por exemplo, já que você vai para a rua resolver correr atrás de uma grana e tal, não custa pedir aos filhos que mantenham a casa arrumada, que lavem um prato, que organizem a dispensa, entendeu? Porque aí cada um faz uma função específica e todo mundo se ajuda, criando também responsabilidade e senso de moralidade, tá bom? Lembre-se que disciplina simplesmente é fazer tudo aquilo menos o que é proibido pelo dono, pelo chefe da casa e indisciplina é fazer tudo o que quer e ninguém faz tudo o que quer, não é verdade? Um grande abraço, tchau, tchau.